Quando a gente vai projetar uma casa, uma das maiores dúvidas que surgem dos nossos clientes é fazer a cozinha integrar da sala ou colocar ela em um ambiente completamente separado. Até o final desse vídeo aqui, você vai descobrir quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. E não para por aí, a gente também vai conversar um pouquinho sobre qual dessas opções é mais prática e qual delas economiza mais espaço. Então fica aqui com a gente até o final do nosso vídeo. E não se esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda um monte o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante para você e vai ajudar ele a entregar isso para outras pessoas. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá. A cozinha fechada, separada dos outros ambientes, é uma opção bem mais tradicional e é excelente para as pessoas que querem que esse ambiente fique mais independente do restante da casa. Apesar de ser um conceito mais tradicional, o ambiente da cozinha fechada também pode ser um ambiente muito inusitado. Para a gente, a maior vantagem da cozinha separada dos outros ambientes é que você não precisa manter tudo arrumado. Por exemplo, vamos supor, só supor, que você sujou toda a sua louça e quer deixar para arrumar tudo depois. Se a sua cozinha for fechada, você não tem essa preocupação de deixar tudo limpo e arrumado o tempo todo. É claro que essa pode não ser uma preocupação para você se você vive também com a bagunça ou se você não recebe visitas com muita frequência ou se você não se importa com a opinião da sua visita. É de bom tom você se importar. E caso você se importe, existem algumas soluções para a gente disfarçar essa bagunça da cozinha. Como, por exemplo, tubas mais profundas ou então colocar a área da pia em um lugar mais disfarçadinho na cozinha. Outra grande vantagem da cozinha fechada é que o preparo dos alimentos fica muito mais isolado. Vamos imaginar a situação contrária, onde você tem uma cozinha aberta e você vai aplicar um peixe. Essa fritura vai se espalhar pela cortina, pelas almofadas, pelo sofá da sala. Não é só questão de cheiro. Aquela gordura que sai da fritura vai parar nos seus móveis, nas suas cortinas, no piano, no sofá, na TV. Então a cozinha fechada mantém toda essa sujeirinha longe do restante da casa. A última grande vantagem de uma cozinha fechada é a estética mais versátil. Com uma cozinha separada das salas, a gente não precisa se preocupar tanto em manter uma unidade visual. Por exemplo, aqui no escritório, quando a gente faz uma cozinha integrada, a gente trabalha com a sensação de que a cozinha está integrada ao espaço da sala. E não de que a sala está dentro de uma área técnica chamada cozinha. Isso faz muita diferença. Ou seja, quando a gente vai projetar uma cozinha integrada, nós temos preocupações como essa. Será que o revestimento acima da pia vai ficar bonito, vai ficar agradável, quando visto da sala? Já no caso da cozinha separada, a gente não precisa ter tanta preocupação em usar os mesmos materiais e cores. Isso daí é muito legal para as pessoas que querem ter cada ambiente com uma sensação, com uma vibe diferente. Mas é claro que a cozinha integrada também tem as suas vantagens. A cozinha integrada, também conhecida como cozinha americana ou cozinha aberta, é interligada à sala de jantar ou sala de estar diretamente, podendo ter uma ilha ou uma bancada como divisório. Essa opção é muito comum em espaços, apartamentos ou casas pequenos, mas também tem sido cada vez mais requisitados em espaços bastante generosos. A principal vantagem da cozinha integrada é que ela promove um espaço mais amplo, convidativo e descontraído. Isso oferece uma interação maior entre os moradores da casa e entre os moradores e seus convidados. Imagina que você está preparando um jantar para os seus amigos e tem que ficar ali sozinhos do lado da cozinha, enquanto eles estão curtindo a noite, a sala, a varanda. O que foi você que falou? A cozinha integrada é uma excelente opção para quem gosta de companhia enquanto cozinha. Afinal, é possível que todo mundo participe dos preparados da refeição ou aproveite um drink ali na bancada enquanto conversa. Também na cozinha integrada você consegue assistir TV, a sua grande TV da sala, enquanto você prepara ou saboreia suas receitas. Também, para os pais que têm filhos pequenos, permite que eles fiquem na cozinha enquanto olham seus filhos na sala. Mas também tem aquelas pessoas que preferem não ser incomodadas enquanto cozinha, como é o caso do meu pai, que odeia o inteligente da cozinha enquanto ele foi pai. Então, isso daí você tem que levar muito em consideração na hora de escolher um tipo ou outro. Com a cozinha integrada, você também consegue visuais bastante interessantes. Quando a gente estava falando sobre as vantagens da cozinha fechada, a gente falou mal da cozinha aberta. Porque, como a gente disse, a cozinha integrada gera uma maior preocupação em manter uma estética que faça sentido com a estética da sala, em termos de materiais e cores, por exemplo. Mas isso não necessariamente é um ponto negativo. Essa preocupação, esse desafio, faz com que a gente tenha soluções bem criativas. Também temos os próprios elementos da cozinha, como os eletrodomésticos, os móveis, as banquetas, as bancadas, as luminárias pendentes, enfim, tantas coisas que podem gerar um bom visual para o visto da parte da sala. Essa integração visual pode transmitir uma maior sensação de unidade estética da casa. Quando a gente entra em um espaço integrado e tudo ali faz sentido, dá até uma certa paz interior, porque a gente já entende melhor o espaço daquela casa. O seu cérebro já conseguiu entender tudo o que tem naquele espaço social daquela casa a partir daquele ponto. Além disso, a cozinha integrada traz uma maior amplitude para o espaço. Por óbvio, porque a gente tem menos uma parede. Essa ausência de paredes, além de conferir uma maior fluidez para o espaço, também permite uma maior difusão da luz natural e deixa o ambiente mais arejado. Com a eliminação das paredes ou dessas paredes, o olhar pode percorrer todo aquele ambiente de uma vez só, dando a impressão de que o espaço é maior do que idealmente é. E por falar em eliminar paredes, qual dessas condições aproveita melhor o espaço? A cozinha aberta ou a cozinha fechada? Tanto a cozinha aberta quanto a cozinha fechada podem ser otimizadas para aproveitar bem o espaço. Na cozinha aberta, a integração com a sala de jantar ou sala de estar permite um uso mais flexível dos espaços. E além disso, essa configuração nos dá uma sensação de amplitude muito maior. Também é possível utilizar a ilha da cozinha ou uma bancada, a famosa Península, como elemento para substituir essa parede e dar uma separação para esses dois ambientes. Dessa forma, a gente consegue fazer com que esse espaço seja ainda melhor aproveitado. Por exemplo, na sala, esse móvel vai ser utilizado como um bufê ou um aparador e na cozinha ela vai ser utilizada como uma mesa de uma forma. Por outro lado, na cozinha fechada nós temos mais paredes para usar como espaço de armazenamento, de organização. A gente tem uma parede a mais, pelo menos, para usar como armário. Mas essa vantagem tem que ser usada como alteração, porque se você enche muita cozinha de armário, pode trazer a sensação de ter um espaço mais escuro e apertado. Além disso, se você tem um probleminha de conter sua ânsia acumuladora de objetos inúteis da cozinha, você tem que pesar ainda mais se você quer ou se você precisa de tantos armários. Se você ainda não decidiu se preparar em uma cozinha aberta e fechada, nós temos algumas ideias que ficam no meio dele. Como painéis que abrem e fecham a cozinha, um layout que esconde a parte suja, a parte da pia, por exemplo, ou até mesmo, quem sabe, fazer duas cozinhas. Se vocês fizeram um vídeo da gente se explicando e mostrando exemplos de como usar cada um desses modelos, deixem os comentários aqui que a gente vai ter o maior prazer em fazer. E para fechar o vídeo, uma última questão. Qual é a cozinha mais prática entre a cozinha aberta e a cozinha fechada? A resposta para essa questão vai depender do estilo de vida e das preferências pessoais de cada um. A cozinha fechada pode ser mais prática para quem gosta de cozinhar em um ambiente fechado e silencioso. Além do mais, pode ser mais fácil deixar a casa e a cozinha como um todo mais lente. Já a cozinha aberta pode ser mais prática para quem prioriza a convivência e quem gosta de ter fácil acesso à cozinha. Além disso, ela pode ser muito útil para pais com crianças pequenas, como a gente falou lá em cima, pois permite que eles fiquem de olho nas crianças naquele ambiente social enquanto eles ficam na caminheta. Bem, então, por esse vídeo é isso. E a gente espera que vocês tenham gostado e tenham aprendido algumas coisas novas sobre cozinha nesse vídeo. E a gente aguarda vocês no próximo. Enquanto isso, por favor, deixe aqui embaixo o que você mais gostou e o que você gostaria de ver além para a gente fazer um vídeo sobre isso. E se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para a gente chegar nos 1.500 inscritos agora. A gente também quer saber a qual conclusão você chegou. Cozinha aberta ou fechada? Então, até a próxima vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho